15 anos já tem esse jogo, velho Pô, mano, eu ainda tô incrédulo, quão bonito é, velho, pra um jogo de 2009 Que bizarro, cara, os caras fizeram um milagre Esse jogo é que nem a mãe do amigo, quanto mais velho é melhor Olha a roupinha do Batman, cara, parece um tecido de borracha E ai, Cavaleiro do Leite, continue protegendo nossa cidade e pegando casadas Mas o Coringa é do ator do Luke Skywalker Mano, eu sempre acho isso bizarro, velho Como é que o Luke Skywalker é o Coringa, mas... Vou acelerar aqui, velho Tá mó devagar, mano, não deixa eu passar ele, velho Vai devagarzinho, velho Eu odeio o jogo que enrola e te obriga a enrolar junto Pô, mano, também, cara Mas é só pra mostrar os créditos, tá vendo? É um jeito inteligente, né, de te obrigar a ler quem participou da produção do game Meu irmão, o crocodilo deve pesar uma tonelada, velho Olha isso, olha o tamanho desse bicho, cara Tá doido, o Batman não tem a menor chance, cara Ah, ele não é humano nunca, filho Já deixou de ser humano há muito tempo Já vou entrar aqui logo Ixi, não tem como Eu já sei que o Coringa vai fugir, pô Já podia fazer logo um esquema pra pegar ele, velho Nossa, mas vocês são burros demais, cara O único cara que pode deter todo mundo, não Você fica de fora, hein Não pode, não Quem diria Ai, velho Pô, mais um soco Ele quebrava o vidro aí, mano Pulava lá e pegava o Coringa Aê, pô Demorou pra cair também Ai, caiu Ai, caiu Ai, caiu Ai, caiu Ai, caiu Tá uma mó distraída aqui olhando, velho Essa pintura Acabei de ir lá, mané Olha o jeito que o cara caiu, velho Parece que ele tá fazendo pose pra tirar foto Ó Vai pegar os 243 Proféu de charada Vou nunca, velho Sabia, mano Ei, errei Ah, não Esse cara sentou bem Fala comigo Fala, meu irmão Porra, o visual do Zaz Tá maneiro, hein, velho Cheio de escadeadinho Caramba, que fã Velho, não sabia que eu podia fazer isso, não Aqui, meu Queria ficar vendo Legal o que ele falou Pô, se eu ver o Batman aqui Eu mato o cara, hein Aí o Batman, onde ele tá? Na frente do maluco Caraca, a sainha da Arlequina, velho Bom, pensando bem Eu acho que eu vou pegar os troféus Tá mó fácil, velho Vou ajudar nada, filho Que se f... Aqui, ó Mais um Peraí Calma aí, cara Eu vou cair O cara aqui, velho Tá de sacanagem que ele não consegue subir, mano? Aí, como é que se faz, cara? Pô, esse cara tá morto, hein, velho A gente tá cansado, cara Caraca, tá todo mundo preso, mano Bando de noite Como é que entrou na SWAT esses caras, velho? Leaving no man behind Pô, ele era vagabundo Por que que não deixou cair? Tem que fazer alguma coisa aqui, mano Mas não tô identificando Tô com medo de pular e morrer, velho Nossa, que susto, velho Pô, agora que ele fala, velho Caraca, é um desgraçado Pô, ali é meia hora Ele ia matar o Coringa mesmo, velho Tô esperando o momento certo Vou bater mais Já? De sacanagem, velho Cara, vai virar uma mutante Morreu Nossa, essa é a boss fight mais fácil do mundo, velho Aí, mais um troféu Por enquanto só perdi um, velho Open it E ele com a cara mó travada O cara já tava comprado já, velho O Batman tem todo O Batman, o Coringa tem todo mundo no bolso, velho Nossa, eu já tô usando esse bagulho Tem um mil anos E agora que vai ensinar, velho Balançar Tem um jogo que o Batman É uma b**** do bebê da requina, velho Que papo é esse, cara? Olha essa informação que o chat traz Ah, tá Mas também se você não olha pra cima aqui nessa... Pô, que desgrama, velho Eu miro pro cara e ele bate no vento Cara, corpo todo mole Meu irmão, que visão ruim desse cara, velho Chegar na maciota aqui, ó Vou pegar ele da forma mais furtiva possível, velho Ué, não tem como abaixar não, velho Caralho, achei que tinha como abaixar, velho Bora só Pronto, ninguém ouviu nada Ninguém ouviu essa atualização aqui Ah, tem muita, velho Em mente o Batman descer e agarrar os capangas Será que é isso aqui, velho? Acho que é isso aqui mesmo Que me... Pegar isso aqui Pô, isso aqui é muito útil Pegar uma gargola aqui Aí vai igual a pipa, mano Aí, ó É muito f*** isso aqui Pegar esse pateta aqui por trás, velho Eita Não olha não, não olha não Cara, muito bom, velho E lindo Olha o outro aqui O pateta aqui Eu vou pegar uma gargola Toma E morreu O cara grita como se tivesse sofrido um traumatismo craniano, velho Ah, mano Charada, cara Tá, é algum retrato do Sharp Será que tem que fazer isso? Vai ter, né? Pronto Nossa, que difícil, hein? Vai cuidar da esposa do cara, velho Que amigão Cara O Batman shooter começou assim nada, mané O maluco é bruto, hein, velho Pô, agora sim, hein, velho Saímos daquela porcaria Pô, tava mal preso, né, cara Lá dentro Meu irmão, o tamanho dessa lua, velho Que que é isso, cara? É, irmão, a terra vai se desintegrar daqui a pouco Que p*** é essa, cara? Veram um tiro de snipe ali Tô ouvindo barulho, velho Vai a capa Você não viu nada, hein? Eu sumi rapidinho, cara Mais um pra coleção Só deixei escapar dois até agora Ah Oxi Os caras são muito burros, velho Eu procurando os caras Nossa, mano Muito fácil, cara Muito bom ser o Batman Oh, que bando de vagabundo Sai daí, seus miseráveis Vandalizando o Batmobile, velho Não bate neles, eles são pobres Mas se eu bater ou não bater Eles vão continuar pobres do mesmo jeito, velho Ó, tem uns malucos ali, velho Já vou chegar na maciota aqui Ó, vou botar um gel explosivo nele O que que esse cara tá martelando, velho? Tá martelando o dedo Não, pô, no cara Olha, se eu botar perto dele e explodir Será que ele morre? Deixa eu ver O cara saiu, velho Vou deixar ele tonto primeiro, velho Toma Tá batendo em mendigo Mas é mendigo que pega a mulher casada, velho Então pode bater Ah, como é que me viram, velho? Ó, a Harley não me viu ainda Ah, foi só eu falar Caramba Low mojo é pra isso, velho Já pode carburar o Green? Caramba Carburar o Green O cara ali vai subir, ó Ixi, tá todo mundo Todo mundo veio pra cá, mano Ninguém viu nada, hein Olha lá, o cara subiu rapidinho, velho Será que eu vou ter que pegar eles stealth Senão vai todo mundo junto, mano Tá, esse vai ser o último, velho Vou pendurar é muito f***, velho Deixar o cara pendurado Como assim? Ah, não Sai, sai Como é que o cara viu eu subindo, velho? Era pra cair em cima do cara Matando ele, velho A doutora parece o Emily Parece a Mary Jane, velho Ah, mano Esse cara me vê agachado Tem que ir na maciota aqui, velho Uou, como é que o cara me viu? Quê? Ah, não, velho Como assim, velho? Coloque já explosivo nas duas paredes Antes de detonar Pra derrubar todos eles de uma vez Uou, meu irmão Eu nem tava ligado Isso aqui nem valeu, não, velho Tchau, seus otários Tem que ficar com a visão de detetive 24 horas aqui, mano Não pegou na doutora nem o estilhaço? O cara ficou um milhão de anos pra atacar Achei que nem ia mais Porra Vagava Pô, soltei o cara pra morte, velho Ah, ele tá agonizando, mano Esse Batman aqui é maníaco, velho Não, não Pula 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 Não planou Vamos lá Aí Pior que dava mesmo, velho Dá pra vir aqui de boa Caso virou o Batman que rir, velho Pronto, resolvi Vê como o humano que caiu no gás tá É mesmo, cadê ele, velho É esse aqui, não é? Ele parece bem, velho Ué Não, peraí, velho Essa puta tá aberta já, velho Gastei o dia à toa, mano Agora eu vou gastar Não Ai, cara Aí Explodiu o bagulho e tinha abertura bem aqui, velho E por cima ainda Isso era pra matar o cara que tava aí? Ah, tá É igual o Arthur Morgan, velho Tem o físico do Batman Obrigado, velho Tô com o físico do Batman com tuberculose O cara esperou o Batman aparecer O cara esperandinho lá com o Jim Gordon Tá morto, velho Já? O que olho é esse, cara? O Batman tá tendo uma alucination Esse é o Batman depois da Jamba, velho Aquele aqui, ó Caramba, o que é isso? Pisa, pisa Necrotério E o Batman tá aqui, ó Batman demonia Ah, não, velho Aí me troslou Deixa eu voltar Agora eu fico Ah, mano Se abrir essa mochila vai ter um morcego humano aí dentro Deixa eu abrir essa aqui Eu acho que é melhor Caramba, que bizarro, mano Ainda bem que não foi um jumpscare Meu irmão, que desgraça, velho Nossa, o visual do espantalho nesse jogo é bem mais assustador do que do Arcanite, velho O Arcanite, ele parece um coitado Vou lá nunca Olha o shape do espantalho, cara Algo sente frio ou não, cara Pô, ele vai ouvir o explodindo, né? Esse espantalho é burro pra cá O espantalho virou o Freddy Krueger Sai daí, miséria Ah, tá Agora que eu saí, ele para de olhar Ô, mano Caraca, velho Realmente, né, mano O espantalho tem o poder do Freddy Krueger Que coisa? Tem um maluco aqui, velho Achei que ia ser tão fácil Tem que achar uma forma de desarmar essa... Ah, porra Que foda Fica olhando pra cima aqui nesse jogo, mano Ah, é isso Porque é a mulher, mano Ah, o Bane Nossa Senhora Mas tá magrelinho Bicho, parece um boneco, velho Enche ele de boinha Nenhuma sequela Nem estria fica nele De perder tanta massa do nada Ah, até mesmo que o soco do baixo Mas é forte, cara Ó, deixou ele em câmera lenta, velho Ah, recuperou a vida É muito massa, velho Ah, deu certo Ah, não Pô, que bicho chato Eu não se garante sozinho Ó, bom que ele mesmo mata os amigos Toma Toma Achei que podia bater nele, velho Ele tinha a vida toda, velho Aí, agora deu, mano Pô, me dá a vida aí, bicho Ah, sabia, velho Ah, eu vou descer Essa tela de morte aí foi foda, velho Ah, não, velho Desde o começo, cara Nossa, mano Eu pulei pro negócio Agora foi, hein Acabou Ah, tem mais, hein Aí, eu meti o sarrafo nele Caralho, de primeira, velho Nossa, se o Bane quisesse, esmagava o Batman de boa, velho Só que ele fica enrolando Pô, matou o Bane, né, cara O Batman tá nem aí mesmo, velho Matou o Bane e perdeu o Batmóvel O Batman tá nem aí mesmo Só que ele fica enrolando Tchau, assolui 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 Tchau, assolui